Música E ai pessoal, beleza? Voltamos no segundo vídeo Indo para Muzambinho Diz no vídeo anterior Que estou de novo na 709 Indo para Muzambinho levar o pau Que nós pegamos naquele vídeo Colezinho a noite Estou indo devolver o pau E vem com a gente Não se esqueçam Se inscreva no canal aqui em baixo Deixe o like Ative o sininho de notificação Vamos compartilhar esse conteúdo Esse truque blog Se você gosta, comenta aqui nos comentários E vem com a gente Galera Vou Vou falar Para eles me perguntarem Rafael Quando o caminhão esquenta Você vai subir no morro Ai o caminhão esquenta Ai no outro lado é descido Você joga no meio E não baixa a temperatura O que faz? Galera Eu vou responder Eu particularmente Se eu estou subindo o morro Eu vejo que o caminhão está esquentando Além da conta Ou nesse caso De subir o morro O caminhão esquentou Eu jogo no meio Ele não baixa Se eu estiver subindo Ele esquentou Eu volto marcha Eu não jogo ele no ponto gordo Eu volto marcha Se eu estiver de quarta Por exemplo E eu vejo aquele esquentando Eu não ponho quinta Eu tiro o pé A ponta ele aceita a terceira Põe a terceira E volto ao pan Para que? Ai o motor força A ventoinha trabalhar Ele baixa a temperatura Se eu estiver de quinta Eu volto quarta Entendeu? Mas eu nunca jogo no ponto morro Se eu estiver subindo o morro Ele esquentou Eu dou um ponto morro Se eu ver que ele não baixou Eu volto quinta Eu engato quinta Ai ele baixa a temperatura Entendeu? É por isso O motor no meio Não significa que ele vai refrigerar No ponto morro Vem dizer também Que eu não dou ponto morro Dos outros caminhões O único caminhão Que eu dou ponto morro É esse aqui Porque não tem jeito Ele tem que dar ponto morro mesmo Rafael Mas no caminhão do ponto morro O consumo melhora? Tem gente que fala que sim Tem gente que fala que não Aí varia Na minha opinião Não Na minha opinião Na verdade Ela é negro Eu nem sei nem que não Eu não dou ponto morro Por consumo Eu dou ponto morro Nesse caminhão aqui Porque Por causa do barulho Dentro da cabine Do motor Então é por isso Que eu dou ponto morro Nesse caminhão Aí Fica a critério De cada um Esse caminhão mais novo Tipo 820 Já Ele não pode dar ponto morro Porque Por causa do caminhão Aqui Não é Critério De cada um Eu acho que o risco É maior O caminhão de dar ponto morro É 113 É Chevrolet É Ford Que é Ford Isso que é caminhão Esse caminhão aqui Eu nem acho que é bom Dar ponto morro A gente dá ponto morro De teimoso Aí ó Temperatura Subiu um pouco Mas nós estamos subindo De quarta Agora eu dobro o morro Traz uma quinta Deixa eu andar um pouquinho Tiro o pé E a temperatura Tá baixando E a temperatura Baixou Olha lá Baixou a temperatura Aí ela já está ponto morro Farol ligado Todo De dia Toda viagem Farol baixo Se não dá multa Chegando em Montebello Estamos quase nos ambientes Já Pouco KM Temperatura E ela tem muita diferença De vazio Com mil quilos Viu Ela sente Aquele 820 Você põe mil quilos Aí que é fita bom pra andar Essa aqui já sente Mas você está comparando Um turbinado Interculado Com uma sarimbo Né Rafael Pois é É verdade Fazer o que Vou tirar a racha Para você ter Não Passei É claro Um trevo de Montebello Para dentro da cidade BR491 Galera Então vão me perguntar Rafael Mas não compensa turbinar 709 É o seguinte Caminhão que está O maçarico De fato Motor dele Não é Tão preparado Para receber turbina O que que acontece Ainda mais o motor Cansado Já rodou Aí o que que acontece Se põe a turbina Vai forçar o motor Entende Forçando o motor A turbina vai mandar Mais com pressão É pouco tempo Poucos de pressão Até de nove de dias Só Depois da turbina O motor Porque ele é Projetado As peças Tudo Só uma pressão Entende Aí um certo nível De pressão Você turbina Você joga um outro nível De pressão Mais pressão O que que acontece Se o motor não entra Então Para fazer A Na verdade A compressão Falei errado Ai que burro Dá zero para ele Então Para turbinar Você tem que fazer o motor Acredito eu Que um motor Sem pudir Você fazer ele Hoje Sem a turbina Vai ficar na casa Aí Se você retificar ele Motor de 700 e dólar Acredito eu Na casa Dos 10 mil Para fazer Sem a turbina Posso estar errado Pode variar De região Para região Acredito eu Na minha percepção Dos 10 mil Se você já Vou sair E aceitar a turbina Uma turbina Aí você vai pagar De 1.500 A 2.000 Então você vai gastar Uns 12 13 contos Para fazer Aí Será que compensa Você gastar 12 13 mil Para ficar No A709 Eu faria O motor Do A709 Se eu comprasse Uma Fundida E mais barata Aí sim Só que se eu Fizesse isso Ah galera Eu ia gastar Uma grande Porque eu ia Pô Eu ia mudar O sustão Bico Bomba Nela Eu ia ver Se eu ia pôr Tudo da A20 Se dava Para pôr Dar 1620 Eu já ia pôr A turbina maior Ver se dar Para pôr Para pôr Para pôr 1620 Eu ia tentar Bom intervull Nela Aí ia ficar Show de bola Eu ia melhorar Então eu ia gastar Aí o que 16, 17 mil Para fazer isso Mas ia ficar Top Também é caminhão Para nunca mais vender Que engraçado Que motor Não é uma coisa Que dá Para você fazer Aos pontos Você vai ter Que fazer Em meio O duro é isso Ah vai ser Trocar junta De só Os anéis Ah galera Pode até ser Fazer uma troca De anel E pô A turbina Mas eu não Eu não confio Já pensou Você faz Uma troca De anéis Mete a turbina E pude Você jogou Em 5 mil Fora Bem Então eu já Estou de fazer As coisas De lei Então eu Não arrisco Fazer A troca De anéis Se eu fosse Turbinar Eu faria tudo Galera Eu vou Encerrando Esse vídeo Por aqui Vou dar Seguência No terceiro Vídeo E Então Não se esqueça Se inscreva No canal Deixe o like Ative as notificações Curta Compartilha Comenta aí Nos comentários O que você quer ver No canal Vamos ajudar Esse canal A crescer Valeu E fui E aí Pra E aí E aí A